Olá, meus amores, tudo bem? Como passaram de final de semana? A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Gente, vamos falar sério. Vocês estão com saudade da escola? Vocês estão com saudade dos professores e de mim? Porque eu estou morrendo de saudade de vocês. Sem demagogia, minha gente, sem brincadeira. Olha, eu quero falar sério com vocês a respeito das nossas aulas online. Tem pouquíssimos alunos participando. E vocês sabem que a participação de todos vocês é importante. Por quê? Para que vocês não sejam prejudicados, não sejam reprovados. Então, todos têm que participar. Todos aqueles que tiverem acesso à internet, tiver celular, participem com carinho. É importante a participação. Isso é o quê? É um bem para vocês, não é para nós. Vocês que vão aprender. Vocês que não vão ficar prejudicados. Então, façam essa campanha com seus colegas da sua sala, das outras salas, ou seja, das outras turmas. E peçam para que eles participem, para que eles assistam às aulas online. Minha gente, não custa. Isso é o futuro de vocês. Vocês têm que assistir às aulas. Vocês têm que participar. Têm que fazer as atividades. Porque, senão, vão ser prejudicados. E eu não quero, a escola não quer, meus colegas de professores não querem que nenhum de vocês sejam prejudicados. Portanto, participem. Façam as atividades. Assistam às aulas online. Ok? Tá? Cheiro. Fique com Deus. Tenha um bom dia.